Em cima do trio elétrico, o Grupo Quatro Vozes faz a passagem de som para o show da noite. O público aproveita para ouvir as belas vozes das cantoras guaxupeanas. Nós temos um trabalho de pesquisa da nossa identidade afro, que hoje nós vamos ter a possibilidade de mostrar esse trabalho aqui na cidade. Nós preparamos músicas que falam um pouco da questão do afrodescendente no Brasil, principalmente na região do sul de Minas. Então a gente quer comungar aqui junto com a população de guaxupé a importância da consciência do afrodescendente aqui no Brasil. O show faz parte da programação da Semana da Consciência Negra de Guaxupé. Além do Grupo Quatro Vozes, apresentaram-se também as escolas de samba fênix e unidos das vilas. Para a gente é uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho, mostrar para o pessoal, relembrar o que é a fênix. A fênix não saiu esse ano, mas nós estamos aí, vamos mostrar um pouquinho da fênix aí. A gente tentou trazer um pouquinho do tema que a gente trabalhou ainda nesse ano, no último carnaval. Então a gente passou um pouquinho de gexá, holodum, samba, que são os ritmos africanos. A gente queria trazer a cultura nativa de guaxupé. Nós temos algumas escolas de samba aqui e a gente achou que a escola de samba é nativa de guaxupé, porque nasceu aqui. São representados muito bem em guaxupé. A gente quis trazer pelo menos a bateria e algumas pessoas que representassem isso para a gente. A música é uma maneira de dar destaque à cultura afro-brasileira. E quem foi à avenida pôde conferir a interação musical entre o grupo Quatro Vozes e as escolas de samba. Valorizar mesmo a cultura brasileira. E como o povo brasileiro tem uma forte influência africana, então mais do que justo, nessa Semana da Consciência Negra, mostrar o poder e a força e o poder de envolvimento da cultura afro-brasileira no Brasil. O ritmo anima as novas e antigas gerações. E no espaço público, através da música, a cultura afro-brasileira e a consciência negra são valorizadas. Não só a consciência negra, mas a consciência do povo brasileiro na enculturação, na sua diversidade, ela tinha que ser celebrada e refletida todos os dias, para que não houvesse preconceitos, para que não houvesse racismo. O grande ícone da consciência negra é os umbidos palmares. E palmares, o grande quilombo que se formou em Alagoas, era um local onde índios, negros e brancos comungavam pela liberdade, pela aspiração de uma sociedade melhor. E é justamente isso que a gente busca hoje e vai buscar sempre. De uma forma muito feliz, muito emocionada e muito honrada por esse dia. E enquanto povo brasileiro, a gente não pode pensar que um é menos ou outro é mais por causa da cor da pele, gente. Isso não pode existir. A gente tem que usar essa mistura ao nosso favor. A gente tem que crescer com isso. A iniciativa de valorizar a riqueza cultural do negro e levantar a discussão para assuntos como preconceito racial, mostra que Guaxupé é um grande exemplo para a região. É a primeira vez que a prefeitura ajuda a comunidade negra a se organizar e de repente mostrar que a cidade tem uma comunidade negra e que estava invisível nas periferias. E a gente está tentando mostrar que é possível viver em harmonia todo mundo. A consciência negra que eu acredito é essa. É a gente ter esse compromisso de resgatar a cultura, mas não a cultura no livro, cultura palpável, que você vê o cara cantando, o cara construindo, produzindo e melhorando a cidade ou o meio onde vive e tal. Eu penso assim. Obrigado. 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 Obrigado.